e passamos ali uma uma semana embarcados né uma semana difícil foi muito ruim muito cansativo mas trabalhamos né o vídeo de quinta-feira não estava pronto até quarta e os cortes também não são feitos sozinhos e esses cortes agora foram assumidos pela nossa a nossa editora chefe aqui a bia está chegando ali ela vai aparecer agora apareceu ela viu alguma coisa que chamou a atenção dela e a gente aproveitou para adiantar um pouquinho esse trabalho mais uma coisa foi legal que a gente tem que falar é que foi um uso um pouco diferente do nosso gerador inversor a gente foi dessa vez um pouco mais no limite do uso das baterias e saímos com algumas conclusões e é inclusive uma das perguntas que a gente tinha hoje lá no nosso está vendo aquela caixinha de perguntas que eu ia falar disso deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para falar quem a verona tá ficando roots gente tá ficando feia coisa pra mim eu acho quem foi que perguntou foi aqui o marcelo moti marcelo moti perguntou gerador inversor gerador ou inversor e várias baterias essa foi a pergunta dele aqui e aí eu queria falar o que a gente concluiu hoje né que inclusive hoje não essa semana inclusive vai ser o próximo passo de investimento nosso aqui na embarcação então o que que como é que funciona vamos pensar pra quem é mais leigo que está acompanhando a gente aí você vê se consegue entender a explicação para ver se ajuda quem não está muito familiarizado a entender vamos pensar numa caixa d'água da casa né a bateria do seu barco como se fosse a caixa d'água então ela armazena a energia a caixa d'água a bateria com sua caixa d'água armazena a energia enquanto a caixa d'água armazena a água conforme você vai usando a energia como se você fosse abrindo as torneiras e vai esvaziando para você colocar água lá dentro você colocar energia lá dentro você precisa do gerador tá ligado esse gerador seria como se fosse a entrada de água da sua casa então o que que nós resolvemos fazer e vamos fazer nas próximas nos próximos investimentos aqui no barco aumentar o tamanho da caixa d'água então a gente veio talvez ter uma caixa d'água a gente vai ter duas não sei se a gente vai conseguir dobrar a capacidade mas a gente vai colocar mais bateria para armazenar para armazenar mais e aí qual o segundo ponto que é importante entender não adianta você ter mais bateria se você não conseguir colocar mais água para dentro da sua caixa d'água né então a gente está entendendo aí a instalação de um segundo carregador de baterias então o que que isso quer dizer na hora que a gente abrir o registro de entrada de água na nossa caixa d'água ou seja na hora que a gente ligar o nosso gerador e mandar energia 220 para os nossos carregadores de bateria eles vão jogar o dobro de energia ou seja vai entrar o dobro de água para dentro da caixa das duas caixas d'águas então na prática a gente entendeu que a gente consegue ficar praticamente o dia inteiro sem gerador ligado com o uso do nosso barco quase normal chegamos a usar durante vários dias as três geladeiras né que são as duas aqui de baixo e a do fly e depois quando a gente ficou com menos coisa que a gente ficou sozinhos os dias a gente acabou usando só uma geladeira que é que tem o congelador a gente ficou nessa que tem o congelador né nesses dias a gente ficou com o gelador ligado na faixa de 3 horas por dia 4 horas no máximo a noite é que aí liga o bolo agora esquenta a água a gente toma banho enquanto isso estão carregando as baterias então a ideia é diminuir de 4 horas por dia de gerador para duas horas por dia de gerador para a gente poder ter o mesmo uso durante o dia da nossa geladeira carregando as coisas televisão que a gente assiste todo dia até tarde né ficam todos os dias com ligados na nossa televisão é então para a gente ter menos tempo de gerador ligado a gente vai investir num outro carregador de bateria e vai investir também em mais bateria para poder ter mais autonomia ficou claro que deu para entender né e aí nesse sentido eu acho que a gente pode entrar numa coisa que deve ser a maior novidade do São Paulo Boat Show desse ano se essa é a maior novidade mas é uma coisa que já se fala há muito tempo e aos poucos é óbvio que esse passo não ia ser dado de forma radical não era de uma hora para outra que se virar uma chavinha e todos os barcos vão ter motor elétrico por exemplo né o primeiro passo é a gente conseguir a sustentabilidade da casinha e nesse sentido a Solara está lançando o primeiro barco sustentável do Brasil essa é a a propaganda deles e o que quer dizer isso a os veleiros já fazem realmente os veleiros já fazem até hoje nunca tinha se feito para lancha né e existia um grande problema e eu tenho certeza que vai ter um monte de gente lá um monte de especialista que vai dizer que não é possível não é possível não é possível não é possível mas eles conseguiram ter o ar condicionado funcionando com as baterias do barco e aí associado a isso eles colocaram em cima do hardtop um monte de placa solar para carregar a bateria então em vez de ligar o gerador óbvio o barco tem um gerador mas em vez de ter que ligar o gerador durante o dia com o Sol principalmente quanto mais Sol mais carga vem mais energia vai entrar as baterias e aí eles têm tudo no barco de comodidade televisões que já são 12 volts tem várias coisas já preparadas para 12 volts para poder se sustentar com o tanto de bateria que tem no barco e com o tanto de energia que vai vir das placas solares porque aí você pensa beleza para quem vive a bordo pode ser difícil ficar muito tempo ali com a energia só das baterias mas para quem vai passar um fim de semana 2 3 dias embarcados você sai da sua marina já com as baterias bombando no máximo a gente sentiu isso nos primeiros dias foi nossa bateria está durando um monte ela vem com uma carga muito grande de ficar ali uma carga lenta do carregador o tempo todo então você vai sair com a sua solar a 37 a sustentável e na verdade não sei se ela tem um nome específico se o céu estiver aqui ainda ele pode dizer pra gente mas você vai sair com as baterias carregadas e o tempo todo você vai estar recarregando a sua bateria com as placas solares então você está navegando o alternador do teu barco vai estar jogando energia para as baterias você está parado com o gerador desligado as placas estão jogando energia para a bateria e aí você vai ter energia para tudo e a princípio a única coisa que não está sustentando no barco deles é o fogão elétrico só que a gente já está usando o fogão a gás há muito tempo né então até falei que o céu sou já conversando com ele sobre esse barco ficar esquece essa idéia do do fogão ali eu acho foca no no gás né porque o fogão é fácil substituir quando a gente precisa ligar só o gerador só para o fogão a gente usa o fogão a gás é porque tem muita gente que tem o trauma do perigo do gás a bordo mas gente os veleiros usam todos os veleiros que estão ancorados por aí tem fogão a gás né então chacoalhando que nem louco no mar também então fazendo uma instalação segura e responsável com mangueiras adequadas as abraçadeiras corretas botijão de gás normal existem os preparados para campings são mais reforçados mas a grande maioria dos veleiros não tem esses de camping eles têm dificuldade de comprar quando o cara está lá no sul da bahia na caravela como é que ele vai achar aquele aquele botijão que acaba então eles usam normal mesmo você acabou de assistir mais um corte do papo de polpa se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada aproveitando não esquece de curtir esse vídeo aqui clicando no joinha e se você ainda não for inscrito no canal se inscreve clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos